Diona foi uma personagem que eu nunca dei muito crédito porque antes mesmo dela eu já tinha dropado o Zhongli e isso me fez perder completamente o interesse por outros escudeiros. Que erro, meus amigos. Que grande erro da minha parte ignorar essa personagem tão bem equilibrada como a Diona. Nesse vídeo aqui não tem mistério. Ela vale a pena e se você só veio aqui pra saber disso não precisa mais esperar. O que eu vou fazer nesse vídeo é discorrer sobre a personagem em si, seus pontos fortes e fracos, atualizar uma coisa ou outra e puxar saco dela. Então vem contigo se você também é fã dessa miniatura de cachaceira versão 3D do Genshin Impact. Diona pode parecer simples, mas está repleta de poderes que às vezes nós ignoramos. Por olhar mais atentamente para os seus primeiros talentos passivos, vemos que ela aumenta a velocidade de movimento e reduz o consumo de estamina de personagens aliados dentro da área do seu Supremo. Além disso, ela também reduz o ataque dos inimigos nessa mesma área. Portanto, Diona melhora seu time e piora os seus inimigos ao mesmo tempo. Já as suas constelações fazem com que ela dê escudos para todo o time de uma só vez, reduz o tempo de recarga do ataque carregado dela própria, o tempo de carga, aliás, e não de recarga, do ataque carregado dela própria, e faz com que dentro da área do Supremo dela seus aliados tenham mais 30% de cura recebida quando sua vida está igual ou abaixo de 50%, ou mais 200% de proficiência elemental quando sua vida está acima dos 50%. Em resumo, Diona cura, dá escudo, aumenta a velocidade de ataque, reduz o consumo de estamina dos seus aliados, reduz o ataque dos inimigos, e pode ter ainda mais cura e escudo e ainda pode dar proficiência elemental para os seus aliados caso tenha as constelações certas. E a coisa que mais me chamou a atenção foi descobrir o quanto a Diona pode auxiliar no seu damage output de todo o time, se bem equipada e no time certo, ela pode fazer a diferença no seu dano causado. Os artefatos estão intimamente ligados ao que queremos extrair da personagem. A minha principal indicação é fazer bom uso de todas as qualidades que ela tem a oferecer, mas aqui precisamos fazer uma escolha. Queremos mais escudo, mais cura ou mais dano? Para termos mais dano, o artefato que eu mais indico atualmente para Diona é o Herói Invernal 4 peças em times de congelamento. Num time de congelamento, esse artefato vai te garantir, além do dano cryo adicional, toda a taxa crítica que a personagem porventura venha a precisar, te liberando para investir em outros status, como vida para melhorar os escudos, ou até mesmo em dano crítico e ataque para manter bons níveis na sua cura, seus escudos, seus danos, tudo ao mesmo tempo. E esse conjunto é o que torna isso possível. Se você quer mais cura do que dano, então vale a pena equipar o conjunto completo da donzela amada, ou até mesmo mesclar ele com o concha atingida pelo mar, para ter mais 30% de bônus de cura fixos. Abrindo mão de um pouquinho dessa capacidade de cura e focando mais nos escudos da personagem, podemos equipar duas peças do Milelet firmes, pelos mais 20% de vida, e para as outras duas peças nós temos duas opções. A primeira, que eu mais indico, é utilizar duas peças do donzela amada ou concha atingida pelo mar, pelos mais 15% de bônus de cura. Assim temos bons escudos e boas curas ao mesmo tempo. A segunda opção seria utilizar duas peças do selo de insulação pelo bônus de mais 20% na recarga de energia. O que diz respeito às suas armas, vai depender novamente do nosso objetivo. Assim como nos artefatos, se você escolheu ter mais dano e equipou 4 peças do herói invernal, minha recomendação fica por conta do arco quebra demônios, famoso Amayumi, arco gratuito de 4 estrelas que você faz na forja do jogo. Esse arco aumentará muito o seu ataque e lhe fornecerá um bônus de dano nos ataques normais e carregados, que você vai querer utilizar se tiver a sexta constelação dela ativada. Se você escolheu qualquer das demais opções, o arco vai variar de acordo com a sua necessidade de status. Se a sua recarga de energia está muito baixa, talvez o arco do sacrifício ou até mesmo o favones sejam boas opções aqui. Já se você tem pouca vida, o arco recurvado é a melhor opção. Ela é de 3 estrelas super simples e gratuita para se obter, para fortalecer os seus escudos. Os status que eu indico hoje são levemente diferentes dos que eu indiquei no vídeo original da personagem, há mais de um ano. Se você optou pela build mais voltada para o dano, temos o seguinte cenário. Na Areia do Tempo eu indico vida ou recarga de energia para que você tenha respectivamente melhores escudos ou maior frequência na ativação do seu Supremo, que é a melhor opção se você tiver a sexta constelação dela ativada. No Cálice, dano Cryo para melhorar os danos das suas habilidades e ataques carregados. Na Tiara, taxa ou dano crítico, o que você estiver precisando mais. No Substatus, busque colocar recarga de energia, ataque, porcento, taxa e dano crítico em tudo o que te for possível. Já se você optou por builds de escudo ou cura ou até mesmo híbridas entre essas duas opções, minha recomendação fica da seguinte forma. Na Areia do Tempo eu indico vida se você estiver usando um arco de recarga de energia ou recarga de energia se você estiver usando um arco de vida. No Cálice, vida para fortalecer seus escudos e na Tiara, bônus de cura para fortalecer as suas curas ou até mesmo vida novamente se você quiser focar totalmente nos seus escudos. Mas eu indico muito mais a utilização de bônus de cura na Tiara. E nos Substatus eu indico que você busque colocar recarga de energia, vida porcento e vida flat em tudo o que te for possível. O time que eu mais recomendo para a personagem é o Morgana, formado pelo Vente, Mona, Ganyu e Diona. Ele faz excelente uso das capacidades da personagem. É um time baseado em congelamento, com um controle de campo absurdo, um dano em área de dar inveja e um DPS irrespeitável. Chafões não são congelados e nem sugados pelo Supremo do Vente, mas ainda recebem todo o dano que o time é capaz de causar. Diona também é recomendada em times baseados em dano físico. Utilizá-la junto de outro personagem, Eletro, faz ativar a reação de supercondução, que reduz em 40% a resistência física dos alvos atingidos e, portanto, aumenta muito seus danos físicos. A personagem é bastante versátil e fica bem nos mais diversos times. Ela aumenta a velocidade de movimento dos seus personagens, protege-os com escudo e os cura ao mesmo tempo. Ela fica bem em praticamente qualquer cenário e você pode se sentir livre para colocar ela num time qualquer e testar. Apenas em times monogela é que ela não cai tão bem assim e, mesmo assim, ainda performa bastante bem, ainda nesses casos. Diona ainda é super relevante, principalmente levando em consideração que sua presença no time Morgana, um dos mais bem cotados ainda atualmente, depende dela para fazer sentido. Portanto, super vale a pena ter a personagem e, se você já a possui, vale a pena tirar a poeira e começar a utilizá-la nos seus times. Acima de tudo, nunca se esqueça que Genshin Impact é um jogo e, como tal, a diversão é o ponto principal aqui. Portanto, apenas jogue e se divirta da forma como preferir. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!